Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gente testar um produtinho juntos, que eu não sei se vai ser boa ou não, mas a caixinha é maravilhosa que é esse kitzinho aqui da Sabrina Sato, quando você abre, tchanam, vem os pares de cílios e uma caneta delineadora que caiu, uma caneta delineadora que promete colar os cílios. Então você não vai ter mais que fazer o delineado, que já é um sofrimento e depois passar cola. Diz que esse danado aqui vai colar, entendeu? Eu já vou começar o quê? Testando, passando aqui na mão pra ver se a gente não vai passar raiva nos olhos. Vou fazer aqui um risco. Que risco lindo! Fiz um risco aqui mais grossinho. Vem também nesse kitzinho uma pinça. Essas pinças de colocar cílios, que eu não consigo usar pinça, vocês acreditam? E aí eu vou testar aqui com vocês, a gente vai ver se vai ser bom, se não vai. E aqui na minha mãozinha, ó, está secando pra gente ver se vai ser bom ou não vai. Os cílios desse aqui da caixinha, referência 5D F018, tá? Eu achei, assim, uns cílios mais naturalzinho. A caixinha é bem bonitinha. Depois que você não tiver mais usando, ó, fica assim. A caixinha tem um dedinho de altura, dá pra você colocar umas bijuterias, ó, como tem um espelhinho também. Achei fofa a caixinha. Será que já secou isso aqui, gente? Acho que já secou, ó. Secou. Vamos colocar os cílios aqui e vamos ver se vai colar. Vamos ver. Vamos bem ver aqui se vai colar mesmo. É uma cola, uns cílios que vêm com cola, né? É uma caneta delineadora que já vem com cola. Colou, ó. Colou. Agora, ó, deixa eu puxar aqui pra gente ver. Ó. Sai. Se a gente puxar, né, ó. Tem até uma resistência, mas sai. Mas também ninguém vai ficar puxando o olho, né? Ó. Não cai. Agora vamos fazer no olho pra gente ver se vai prestar essa bichinha aqui, né? A pontinha, olha, ela é bem fininha. Ela é do jeito que eu gosto mesmo. Tá? Vou pegar aqui o nosso amigo espelho, vou me aproximar de vocês. Ó. Vou fazer bem aqui. Espero que esteja dando pra vocês verem, ó. Não vou puxar gatinho, tá? Ó. Se você quiser puxar o gatinho, pode puxar. Não vou puxar porque eu acho que não tem necessidade, porque eu só quero colar os cílios mesmo. Agora esse lado aqui. Não ficou o melhor coisa dessa vida, né? Ó. Não ficou um delineado. Nossa, que perfeição, menina! É porque fazer assim, tentando gravar, é muito difícil. Mas eu acho que pelo menos esse olho aqui vai dar pra, né, tá mais bonitinho. Esse aqui ficou bem torto. Mas vai dar pra gente ter uma ideia aí se vai ficar legal e se os cílios lá vai colar ou não. Então, dá uma ajeitada. Esperar dar uma secadinha. Ó, o da mão continua aqui. Tá? Acredito que vai ser bom sim. Pelo menos é uma caneta que pigmenta bem, ó. Ela desliza bem fácil. A ponta dela, ó, ela dá uma curvadinha, que aí fica mais fácil de fazer o traço. Tá, ó. Aí você pode escolher se você quer um traço mais fininho, né, ó. Se você vai querer um traço mais fininho, um traço mais grosso. É uma caneta bem gostosinha de aplicar, tá? Achei bem bacana. Só você ir ali na maciota. Caneta é o jeito mais fácil de fazer o delineado, pra quem não tem muita prática, né. E essa aqui que já vem com cola, melhor ainda, né. Agora eu acho que já secou. Vamos colocar os cílios. Ó, eu vou pegar esse aqui do meio. Eu acho que não tem, assim, diferença de um pro outro, não. Só dá uma dobradinha assim, ó. Pra ele ficar mais no formato do olho, ó. Fazer assim, tipo um U, tá, ó. Fazer assim, com os cílios. Deixar ali mais nesse formatinho U, assim. Pegar o espelho, chegar mais perto de vocês, pra gente ver como é que vai ser, ó. E aí, jovem? Se você quiser, você usa a pinça. Eu não gosto, tá? Porque eu vou ser sincera, eu não sei usar essa pinça. Vou até pegar ela aqui pra ver. Vamos ver o que eu consigo usar, né. Gente, faz dois anos que eu não colo uns cílios, gente. Desde que começou a pandemia, eu nunca mais usei cílios na minha vida. Falar que é fácil de colar é mentira, porque não é fácil, não. Vamos colar aqui nesse canto. Gente, não quer colar, que desespero. Não cola. Não sei se eu passei pouca caneta. Vamos ver. Passar mais aqui. Ó. Depois de três anos, consegui aqui, hein. Essa pinça é boa, porque ela vai... Ela aproxima, né. Ela junta os cílios de verdade com os cílios de mentirinha, né. A pontinha não ficou muito bem colada. Faz muito tempo que eu não uso cílios, mas... As últimas vezes que eu tava usando, eu tava usando só até a metade do olho cílios. Depois eu posso fazer um vídeo mostrando pra vocês como que eu tenho usado, ó. Não vai ficar bom, não. Eu tenho que arrumar o delineado pra ficar bonito, mas ó... Colou. Até essa pontinha aqui que tá meio capanga, colou. Tá? Funcionou. Vamos colar o outro lado agora. Torcer pro outro lado ser um pouco mais fácil, porque esse aqui eu achei meio sofrido. Vamos lá. Vamos fazer... Vamos fazer o nosso U aqui de novo. Vamos fazer o nosso U aqui de novo. O nosso U assim. E vamos colar. Esse lado já foi bem mais fácil, ó. Ó, gente. Esse lado foi bem rápido. Até me surpreendi, ó. O delineado bem provavelmente não está bonito, mas colou, tá, ó. Tá, tá bacaninha. Pra quem não tem habilidade com cola, assim como eu não tenho, eu acho que isso aqui salva, né? A gente precisa treinar, precisa treinar, porque não ficou um acabamento bonito, ó. Precisa melhorar um pouco, né, na hora de colocar, no cantinho, mas num todo eu achei que valeu. O que vocês acham? É um produto que não foi tão caro, tá? E vem com três pares de cílios. A pinça, que é boa, não é de plástico, não, é de ferrino. E veio com a caneta. E a caneta você vai poder usar em qualquer outro cílios. Eu achei que valeu. Achei, inclusive, os cílios bem bonito. Bem perto, assim, do natural, né? Achei bonito. A gente precisa, lógico, melhorar o acabamento do delineado. Vamos ver se eu consigo dar uma melhorada aqui, pra mostrar um resultado melhor pra vocês. Ó, dá uma preenchida aqui, só. E uma dica, eu sempre passo máscara de cílios antes de aplicar os cílios, tá? Que eu acho que depois fica melhor pra unir, fica um efeito melhor. Ah, acho que ficou bom, gente. Me falem aí o que vocês acharam. Ó. Eu gostei, achei um todo, assim, bom. O da mão continuou aqui firme e forte, ó. Vou tirar ele agora. Ó. Ficou bem grudadinho as pontinhas. Achei, sim, que vale o investimento, tá? Se você puder e quiser investir numa caneta dessas aqui com cola. Eu tenho uma outra, de outra marca, que eu vou testar depois com vocês também. Se vocês quiserem, comentem aqui que vocês querem que eu teste a outra também, que é uma caneta bem bonita a embalagem. Eu quero saber se ela é bonita só por fora, se é bonita por dentro também. Espero muito que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem rapidinho aí. Passando um pouquinho de vergonha, né, colocando os cílios aqui de qualquer jeito. Mas eu acho que ficou bom, né? Esse lado não ficou muito bom, não. Mas esse aqui eu achei que ficou ótimo. E colou praticamente de primeiro, ó. Topíssimo. Eu vou ficando por aqui. Beijo. Tchau.